Salve família, tudo beleza? Mais um vídeo pra vocês com o meu canal. E hoje nós temos mais dois participantes. Wesley e o Edney, vem pra cá. Vocês estão sentindo falta de alguém? Eu sim, o Rochelle. E você, meu querido pra cá? Eu sim, eu te amo. Bora caçar eles. Olha a cidade como está linda. Tá em fundo, barco tá em fundo, barco tá em fundo, barco tá em fundo, shopping. Olha lá, o Poço São Miguel aí. Caçar eles. Deve ter se escondido. Opa, tô vendo alguém ali, só não sei se é eles, hein? E aí, galera? Achá-los! Como é que vocês estão? Até que enfim, né? É. Prazer, tá todo mundo na luta aí trabalhando. É, galera. E aí, vocês? Valeu, galera. E aí, como é que vocês estão? Salve família. Então, mais um vídeo aqui. Aqui nós vamos começar, né? E aqui vai ser desafio. Galera que curte o canal, Thiago Martins, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário. É nóis! Tô falando vocês, vão falando. Galera, eu vou passar aqui no campo, ó. Da... Como ferro, meu irmão? Ah, não, não. Pode ir, vai. Ai, Manel! Jogador, né? E ó, seguinte. Se eu seguir... Vou deixar o meter de like aí por vocês, ó. O meter de like é por vocês. É vocês. Aqui é a rapaziada da bola, ó. Galera da bola aí, nós estamos fazendo um trabalhozinho aí, gravando um vídeo aí. Thiago Martins aí, roça do Conselho. Ah, lá. Galera da bola aí, ó. Estamos fazendo esse trabalho aí, vocês pesquisam esse canal aí, deixe um like lá, deixe um comentário. Thiago Martins aí, parceria com o Xinho aí. Nós estamos passando aqui, mas nós... Espero que a galera vai dar uma pesquisada lá no YouTube lá e pesquisar esse conteúdo lá. Deixe um comentáriozinho lá. Bom futebol pra todos. Tá bom aí, por favor. É, meu Deus, viu? Vai dar certo. Isso não tá bom, né, pra nós aqui recuperar a bola? Nós já estamos precisando é do patrocínio, né? Não, 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 não. É, e uma é questão de ir a foto lá, né, tem dinheiro aí. Mas nós vamos conseguir. Beleza. Bota aí. Ah, de ruim estão prestando de bola aqui. Os puís, bota aí. Não, não sai daí. Ó, galera. Os jogadores aqui que jogam aqui no campinho aqui no bairro Belo Norte aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui. Estão prestando de bola. O campo aqui, o campo perfeito, mas os atletas... Os atletas estão precisando de bola. Estão precisando de patrocínio. É o Conchinha que tá pedindo. Tiago Martins, ó, galera. Vocês que estão vendo esse vídeo, vocês políticos, se desempenhem mais em favor do bairro Belo Norte, ó. Dê bola pra galera jogar, viu? E equipe, patrocine esses atletas aí. Tchauzinho, galera. Jogar com o menino lá no bairro Belo Norte, não fica nem aí. Então, galera, é... Aqui, ó, está a outra galera. Mas... Aqui é a tia de Tiago Martins e Conchinha. Nós estamos andando aqui em cima do morro, passando pelo corso. E aí, galera? Beleza? Estamos botando aí pra galera aí, pra ver se aparece uma bola nova aí. Aparece uma equipe aí. Nós estamos botando aí em rede social aí, pedindo aos políticos. Beleza? Sim. Que dêem uma desempenhada em favor desses atletas aqui do bairro Belo Norte. Então... Nós temos um canalzinho aí no YouTube aí, ó. Ó. Deixa muito, muito like aí, ó. É, Goiá. E aí... Bora, meu pai. Aí... 560 likes aí, ó. E... Mostrando em frente aqui, é até a pista. É até a pista. Valeu, valeu. Valeu, galera. Bom futebol. 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 Comentando aqui o que eu adoro aqui. Conseguiu matar o rulinho? Não! Não, Ele não. A coxinha tem 42 anos e nunca conseguiu matar uma rulinha de baladeira. Não! Tanto de chuva, só corri aqui passando, ali onde nós subimos era uma rua boa, nós desci, enrumiado, safateado, a minha infância foi boa, galera, e comenta aí como é que foi a esforça de vocês, eu quero saber, e outra coisa, sem comentar lá na última postagem que eu vi na comunidade, foi até uma foto eu acho, não tenho lembrado o que foi, nós vamos passar um antigo aqui, sem comentar, hashtag, o nome da sociedade, eu vou tentar fazer o máximo possível, o máximo possível, para eu ir até vocês, divulgar seu canal, agora, aqui lá fora, divulgar seu trabalho, viu, e, aqui é uma filha, derratou uma rua, agora eu vou tentar fazer a kinga pública, e uma foda, mas é muito rápida. E eu fui chegando aqui um lugar, aquele amorto do casco final da不能. Para conseguir? um segundo, aqui é radical aqui, o sol irmão, se irmão pode dar uma pausa nesse vídeo aí, aqui dá um radical, aqui ó, aqui é bem melhor, e o seguinte, ó, esse mato, merra aqui assim ó, ó, bem rastíssimo aqui, merra ali assim ó, eu caço a roupa para o passarinho, eu gosto de ficar aí ó, aqui é um, aqui tá um pouquinho difícil, galera viu ó, não se esquece, de se inscrever no canal aí, todo mundo fala assim, todo mundo fala cinco mil, faz, um, dois, três, cinco mil, então galera, vamos aqui ó, se aproximar da pista, da pista, e é, para poder me lembrar, não se esqueça de nos seguir, nas redes sociais, o ex-Almi, Pâmela Maria Martins, 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 Chega Oficial, e, galera, nós que o Instagram vai ter dois mil seguidores, dois mil seguidores, eu e Pâmela, nós vamos postar coisas diárias no nosso dia a dia, você vai, aí galera, do dia a dia, logo agora, coxinha, agora, coxinha aí, coxinha aí, comeu, almoçou, tá vindo aí, por cima, mas, coxinha, deixa o like, se inscreve no canal, e é nós. Tá bom.